Vamos fazer um passeio dentro de tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Conhece o Butcházal de Tapes? Se já conhece, quer ir lá novamente? Então fique ligado, porque no dia 11 de março vai ter mais uma trilha naquele lugar encantador. Além de belas paisagens, o passeio pelo Butcházal proporciona um resgate histórico-cultural. Você ainda vai conhecer mais sobre a culinária envolvendo o Butcházal. Para ficar por dentro dessa aventura, basta você acessar o site www.lagoatv.com.br e garantir a sua vaga. E aí E aí E aí E aí